Vamos a algumas dicas básicas destas palavras que geram dúvidas. Então, elenquei aqui algumas delas. Vejamos. Primeiro é o caso do mal com U e o mal com L. Lembrando que, tempos atrás, não havia essa dificuldade porque o L era pronunciado, assim como em Portugal. Então, seria mal, stel, anel. Só que hoje este L tem um som de U, então ele é uma semivogal. Então, nós temos sim essa dificuldade do mal com U e mal com L. Se for só para usos, então isso aqui resolve fazer substituições, essas coisas resolvem em questão de uso. Mas, em provas que pedem conteúdos mais aprofundados, não é bem assim. Então, por exemplo, se for realmente só para uso, o mal com U é o contrário de bom e o mal com L é o contrário de bem. Pronto, para por aí. Então, eu posso dizer que ele é um homem mau. Ele é um homem mau, mau com U, porque eu posso dizer que ele é um homem bom, basicamente. E ele é um homem mau, mas ele pratica, se ele é um homem mau, ele pratica sempre o mal, o mal com L. Nesse caso aqui, pratica o bem. Então, o homem bom pratica o bem, o homem mau pratica o mal. Basicamente isso, gente. E, se o homem bom pratica o bem, nós temos também a mulher má e a mulher boa. Então, a mulher má pratica o mal e a mulher boa pratica o bem, gente. Nesse caso também. Então, nós temos esses elementos aqui. Agora, se você for na classe gramatical, esse mal aqui, na verdade, é um adjetivo. O mal com L pode ser, olha que interessante, pode ser adverbio de modo, por exemplo, ele canta mal. É um adverbio de modo, ele canta muito mal. Adverbio de modo. Pode ser um substantivo, por exemplo, ele tem o mal de falar muito, tem o vício, a mania de falar muito. Substantivo, tem o vício, a mania. E pode ser conjunção adverbial de tempo. Mal cheguei, ele saiu. Assim que cheguei, ele saiu. Então, o mal com L pode ser adverbio, substantivo ou conjunção. Então, para concurso é basicamente isso. Temos ainda o caso do má, gente, que é o feminino de mal. Nesse caso aqui, esse má aqui é feminino desse mal aqui. Então, você vai usar o má como se fosse o contrário de boa e o mas como o contrário de boas. Então, ela é uma pessoa má. Não é uma pessoa mal, ela é uma pessoa má. Ela teve uma má ideia. Ele tem uma má conduta e não má conduta, má ideia. Má. E aí também são pessoas más, com acento, para não confundir com a conjunção. Pessoas más, o contrário de pessoas boas. E esse más aqui é o contrário de, desculpe-me, é sinônimo de porém, contudo, nem tanto, entretanto, todavia. O mais, você vai usar como contrário de menos, né, a ideia de intensidade aqui. O demais, você pode usar no sentido de contrário do de menos também. Então, por exemplo, precisamos de mais dinheiro, precisamos de mais livros, precisamos de mais material, tá? De mais, precisamos de menos. E esse de mais aqui, gente, ele pode ser, pode ser no sentido de muito, que é um advérbio, olha pra cá. Adverbio e outros que é um pronome, indefinido nesse caso aqui. Então, por exemplo, olha, os demais não compareceram, isto é, os outros não compareceram, os demais não compareceram. Pronome. Ele trabalha demais, ele trabalha muito, tá? Então, tem o de mais e o de mais. O afim e o afim, gente. O separado aqui, o junto, vejamos. Separado, é sempre como de, esse afim de, olha, aqui. É uma locução conjuntiva, né, no sentido de finalidade. Então, a ideia de finalidade é o afim de. Estudou, afim de ser aprovado. Estudou para ser aprovado. Este afim transmite ideia de afinidade, semelhança, parentesco. Então, estudei disciplinas afins, semelhantes. Minha ideia é afim à sua, é semelhante. Seu pensamento é afim ao meu, semelhante ao meu. Ele é meu tio afim, gente, também. Tem essas questões. Estar afim de alguém é isso aqui, ó. Estou afim de você. Cuidado. Não é aquela, estou afim de você. A pessoa não vai querer porque você colocou errado. Então, se você colocar, estou afim de você, tem mais chance. Pode ter certeza. Isso aqui, muita gente erra, gente. Cuidado. Ao encontro de, é uma situação favorável. Ao encontro de, situação favorável. E de encontro a, situação contrária. Então, por exemplo, eu concordo com você. Logo, meu pensamento vai ao encontro do seu. E o seu pensamento vai ao encontro do meu. Então, ao encontro de, quer dizer situação favorável. De encontro a, quer dizer, ou choque, né? O carro foi de encontro ao muro, de encontro a. Ou situação contrária. Não concordo com você. Logo, seu pensamento é, vem de encontro ao meu. Meu pensamento vai de encontro ao seu. Seu pensamento vem de encontro ao meu. Por quê? Discordo de você. Então, situação contrária, de encontro a. Situação favorável ao encontro de. Mais um caso, gente. É o caso do acerca. Primeira coisa aqui, é saber que o cerca de, quer dizer, aproximadamente. É só você usar, então, esse a. Esse a com h. Tanto transmite uma ideia de passado, quanto uma ideia do verbo existir. Então, por exemplo, eu posso dizer, viajei, ó, há cerca de duas semanas. Viajei há cerca de duas semanas. Isto é, tempo passado. Mas eu posso dizer, olha, na sala há, ou seja, existem, né? Há cerca de vinte pessoas. Na sala há cerca, ó, há cerca de vinte pessoas. Este há cerca de, junte um aqui, quer dizer, há respeito de, quer dizer, sobre. Então, nós conversávamos acerca de futebol. Conversávamos sobre futebol, há cerca de futebol. Ainda nós temos este, há cerca de, que dá uma ideia de distância. Por exemplo, ele mora há cerca de duas quadras. Ele mora há cerca de cinco quilômetros. Então, tem essa ideia aqui, gente, ainda. E o Azinho aqui com a, com a H, tem a ideia de existe ou existe, né? E também o tempo passado. Então, por exemplo, conversei com ele há dois dias. Eu vi aquela pessoa há duas semanas, há dois anos, quando eu estive aqui. Logo, trata-se de um pleonasmo, uma espécie de redundância ou tautologia, se falar, usar o A e usar o Atrás. Então, há dois anos atrás, há duas semanas atrás, é um pleonasmo porque o termo Atrás remete a passado e o termo A também remete a passado. Então, basta você dizer há duas semanas ou, então, dizer duas semanas atrás. Aquilo que diz a música do Raul Seixas, né? Eu nasci há dez mil anos atrás, tudo bem, é um aleão chamado pleonasmo literário. Mas, se fosse usar o nome padrão, seria eu nasci há dez mil anos ou nasci dez mil anos atrás. Seria isto, gente. Então, nós temos isso aqui, olha. Então, na sala há vinte pessoas, existem vinte pessoas. E a questão do passado também. E o Azinho aqui, tanto transmite uma ideia de futuro, ou distância. Então, por exemplo, do Rio de Janeiro a São Paulo, são tantos quilômetros. Então, nós nos encontraremos daqui a alguns dias. Então, esse A aqui é futuro, gente. Primeiro caso aqui. Outro caso, gente, é isso aqui, olha. Só para usos, só para usos, isso aqui resolve tranquilamente. Então, assim, quer só aprender a usar? É só fazer essa troca. Por exemplo, o dar, o dar e o dar. Você vai trocar aqui o dar por qualquer outro verbo? Se o verbo tiver o R, então é dar, e não é dar. Trocou por um verbo, não tem R, então não pode ser com R aqui. Então, vai ter que entrar na regra de acentuação. Então, dar, oferecer, e o dar, oferece. Por exemplo, ele sempre me dá, ele sempre me dá uma carona, ou sempre me dá, aliás, sempre me dá uma carona, ou sempre me dá uma carona, tá? O certo seria, ele sempre me dá uma carona. Por quê? Porque ele sempre me oferece, gente, tá? Agora, você poderia me dar uma carona? Poderia me oferecer uma carona? É isso aí. Outro, gente, o estar e o estar. Mesma coisa. O estar, troco por um verbo, no caso, permanecer, tem o R, então o estar tem R, tá? Precisamos estar atentos, precisamos permanecer atentos. E o estar, trocou pelo verbo, não tem o R, então aqui não tem R, conjunto vazio no R aqui, olha, aqui conjunto vazio. Aí entra na regra de acentuação gráfica, por ser uma palavra oxítono, terminada em ágil. Exatamente isso. Ele está sempre de mau humor, ele está sempre feliz, tá? Ele permanece de mau humor, permanece feliz. A mesma coisa acontece com o crer e com o crer, olha aí. Acreditar e acredita. Precisamos acreditar na vida, precisamos acreditar em Deus. Crer em Deus, acreditar em Deus, é uma das melhores coisas que podemos ter. Crer em Deus, acreditar em Deus. Será se ele crê em Deus? Será se ele acredita em Deus? Olha a diferença aqui, gente. A mesma coisa vai servir para o ver e o ver. O ver enxergar e o ver enxerga, conjunto vazio também. Se é vazio aqui, é vazio aqui. Vazio aqui, vazio aqui, gente, olha. Então vejamos. O ver e o ver. Trocou pelo verbo. Você percebeu o quê? Porque se você trocar e ficar o R, porque a forma infinitiva, não ficando o R, é o presente do indicativo terceira pessoa. Então nós temos o quê? Precisamos ver a vida com outros olhos. Precisamos enxergar a vida com outros olhos. O pior cego é aquele que não quer ver, que não quer enxergar. Ele sempre me vê neste lugar, ele sempre me enxerga neste lugar. O mesmo serve para o rir. e o rir. Trocou aqui, ó. Usei um antônimo, tá? Antônimo de rir, chorar. Precisamos rir da vida. Precisamos chorar da vida. Ele sempre ri das minhas piadas. Ele sempre chora das minhas piadas. É só para trocar, gente. E o ler e o ler. É a mesma coisa. Ler. Aqui, olha, conjunto vazio, aí fica aqui, ler. Troca por escrever e por escreve, tá? O verdadeiro, frase atribuída a Mário Quintana, o verdadeiro analfabeto é aquele que aprendeu a ler, a ler, mas não lê. Isto é, aprendeu a escrever, mas não escreve. Aprendeu a ler, mas não lê. Este é o verdadeiro analfabeto. Então, gente, ele lê bons livros, ele gosta de ler, gente. É isso aí. Olha aqui o exemplo, né? A criança gosta de ler e ele sempre lê, gente. Exatamente isso. É. Ogasp. E aí E aí E aí